Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu trago pra vocês um vídeo muito curtinho, né? Bastante curto. Aqui é uma espécie de carne, paleta, que eu comprei, né? Elas vêm assim, ó, cortadinha. Aqui, ó, já temperei, pra colocar na churrasqueira. Temperei com esse temperinho aqui, esse tempero caseiro que eu uso, que eu mesmo faço. É alho, alho, cebola e salsa, e um pouco de sal, que eu uso nesse tempero. E sal grosso, que é pra colocar sal de churrasco, aquele salzinho grosso. Pronto. E aqui, comprei duas peças, né? Elas já vêm assim, cortadinhas. Você só é lavar. Eu gosto de lavar, tem pessoas que nem lavam quando chegam em casa. Mas eu lavo, pra ficar assim, ó, limpinha. E temperei, já abafei aqui, deixei abafada. Coloquei num saco de plástico aqui, pra abafar, pra pegar bem o tempero. Vou levar a churrasqueira, e assim que estiver pronta, eu mostro pra vocês. Viu? Vai ser o almocinho de hoje, de domingo. Vai ser essa paleta na churrasqueira. Ok? Até daqui a pouco. Gente, vou dar uma viradinha aqui, pra vocês verem como tá, como tá ficando, né? Molha. Aqui eu vou molhando, dar uma molhadinha, ó. Pra ficar suculenta. Né? Pra não ficar muito seca. E quando estiver pronta, eu volto com vocês aqui, pra mostrar, vocês sabem. Então, esse molhinho aqui, pra não ficar ressecado, pra ficar sempre suculenta. Gente, aqui tá o resultado da paleta assada, né? Assei essa parte, esse aqui, ó. Deixa eu vir aqui pra vocês verem, que tá deliciosa. Aí, ó. Aí, coloquei. Aqui a carne, bem assadinha na churrasqueira, sem gordura nenhuma. Tomate. Aqui tem a cebolinha, né? E aqui, ó. Deixa eu rodar aqui pra vocês, pra dar pra vocês verem melhor. Aqui tem abacaxi, que eu gosto. E aqui umas batatas inglesas. Esse foi o prato de hoje, né? E ainda sobrou esse aqui, ó. Porque eu fiz dois pedaços grandes. Né? Peguei uma carne muito boa hoje. Aqui. E vou almoçar, vamos almoçar, né? Tomar uma coquinha, né? Pra poder... Almoçar melhor. Aqui, ó. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Se inscrevam no meu canal. Deixem seu like. E compartilhem meus vídeos. E obrigado a todos que estão aqui, né? Que estão inscritos, né? Fica aqui uma dica, gente. Quando vocês comprarem, já compra cortadinha assim, ó. As peças. Fica bem fina, né? Aqui, ó. As partes bem fininhas. Aça super rápido. E não fica ressecada. Fica suculenta. Então, um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.